Música Você que gosta de praticar atividades físicas, saiba que a UFSM conta com uma academia ao ar livre. A academia funciona nas proximidades do Centro de Educação Física e Desportos, o CEFID, e conta com 13 aparelhos voltados para a prática de exercícios. Então, utilize esse espaço e tenha mais qualidade de vida. Reinaldo Guidolin, repórter TV Campus. Música